Fala aí meus queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando é o Patife, no vídeo de hoje a gente vai jogar Alpha Ace, esse jogo de tiro insano, acabou de sair a beta, tá? Lançou agora no dia 20 a beta, até difícil de achar ele na Play Store, eu tive que ir pelo Google e instalar, mas ele é muito legal, ele é muito legal, é muito bom, é muito bonito e é igualzinho o CS... não mano, é igualzinho o CSGO, é assustador, é assustador, ele é muito igual, os mapas tipo assim, tem um visual diferente, mas tem o mesmo layout, mano, as armas, tudo. Tudo, tudo é muito igual ao CSGO, é assustador, mas é um jogo bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fica com nós até o final desse vídeo, que a gameplay vai ser irada, vai ser insana, tá? Mas, eu tenho que falar que esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela Codashop, mano, da maneira mais rápida, fácil e segura pra você fazer a recarga dos seus jogos e aplicativos de celular, mano, o link vai tá no topo da descrição e pra você que quiser usar a Codashop, esse é o momento, tá? Eu já até separei algumas promoções pra mostrar pra vocês, mas, mano, além de ser muito seguro e muito rápido e muito prático mesmo, tá? Tá com uma porrada de promoção, por exemplo, o cashback no Apex Legends Mobile, no PUBG Mobile, então tem um monte de coisa. E uma que eu separei, que eu sei que vocês vão gostar muito, que a galera que me segue joga muito, é a do COD Mobile, mano, sim, COD Mobile tá com 10% de desconto no Pix, Então é a melhor maneira de você recarregar seus CPs no COD Mobile, né? Você coloca o seu ID do jogador aqui e faz a recarga direto com vários métodos de pagamento diferentes, né? Como eu falei, o Apex Legends também tá com 10% de cashback. O Diablo Immortal, muita gente tem dúvida de como que coloca os Eternal Orbs, aqui tem como você fazer o login com a sua Battle.net e fazer a recarga dos Eternal Orbs no Diablo Immortal. Pra você, às vezes, que é Rioter, tem também Valorant aqui, sim, você tem como colocar os Riot Points aí, direto pelo seu Riot ID. E Wild Rift, né? Se você é jogador de Wild Rift aí também, além de todos os outros jogos da Riot, tem disponíveis no site da Codashop. E pra você que é dos consoles, tem cartão presente da Playstation, tem Xbox Game Pass, tudo do bom e do melhor, de maneira rápida, segura e prática. O link da Codashop está aí no topo da descrição, clica lá, faça o recarga. Se você usar o Codashop, depois me marca lá nas redes sociais que eu vou repostar, seguir vocês, trocar uma ideia, que é bem legal. Muito obrigado, Codashop, por apoiar este vídeo, certo? E vamos de gameplay, senhoras e senhores, com Alpha Ace aí, eu fiquei conversando aqui com vocês, ele bloqueou. Então vamos começar essa partida aqui, mano, é muito legal, tá? Assim, como todo jogo mobile, né, ele tem toda aquela questão de lojinha, de, mano, sorteio, de passe, de tudo isso, né? De recompensas diárias e tudo mais. Eu teria muita coisa pra mostrar aqui pra vocês, então tem passe de batalha, né? Ele tá saindo bem completinho. É engraçado que eles estão falando que vai acabar a beta, mas é estranho pra mim pensar que vai acabar a beta. E tipo, mano, tem um passe de batalha com, sei lá, mano, com 50 e poucos níveis, né? É meio insano, né? Mas enfim, as armas sempre muito bonitas, muito conteúdo pra galera que quiser jogar e tudo mais. Tem um tutorial um pouco chatinho, inclusive, demorou pra acabar o tutorial. Mas eu vou direto pra sala de batalha e eu vou jogar o modo 5v5, que é o confronto... Não, não, é o confronto de demolição, né? Que é o clássico, que é o modo... Não, esse aqui é engraçado, eu não torcer pra cair num mapa do... Num mapa clone do CS aí, seria muito legal. Acho a partida... Ah, mano, caiu acho que bem, isso não é. Não sei, eu acho que esse fábrica moderna não é. Se não for, eu vou cortar até achar um mapa aqui, mano. E já... Cuspi descarrado o mapa do CS. Não, esse é igual, é igual, é literalmente igual. Ah, eu entrei numa partida pela metade, né? Então é o seguinte, vamos... Mas ele é igual, ele é igual também. Ele é um mapa do CS, sim, tá? Esse... Mano, é muito igual, é assustador. Mas é muito legal, o jogo é muito bonito, tá funcionando. Só achei ele meio pesadinho, deixa eu ver como que a gente começou aqui. A gente começou tomando uma bela de uma surra, né? Eu vou ter que... Cara, eu tenho dinheiro pra comprar M4, mas eu não vou comprar bomba, não. Porque eu ainda não tô me habituando muito bem pra usar as bombas, não, né? Puta, mas já começamos tomando bala aqui, é impressão minha. Beleza, vamos lá. Ele é, né? Ele é aquele mapa do CS, não é? Eu joguei muito pouco nesse mapa aqui, é um dos que eu não manjo muito bem, não. Mas tem um som... Ai, caraca. Dei mole, mano, porque eu não conheço esse mapa aqui, não. Pô, pior que eu não tô reconhecendo. Pera aí, eu vou buscar outra partida que não esteja começada já, pra gente pegar um mapa que seja igual ao do CS, que vai ser legal, mano. Vocês vão dar risada, é muito bom. Ai, 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 Dust 2. Moleque, eu vou dar... Não, eu vou comprar meu... Eu vou jogar a partida inteira, então vocês vão ver. Mano, é a Dust 2. É literalmente a Dust 2. A gente tá jogando na Dust 2. Então vocês vão ver, ó. Aqui tem a rampinha pra bombear, aqui tem a porta do meio, ó. Ó, o meio, a varanda ali, ó. Aqui o... Eu não lembro, as caras escuras, sei lá. Mano, é igual... Mano, é igual sim. É igual sim. Os caras simplesmente... Simplesmente refizeram o mapa. Eles mudaram umas texturas, tá ligado? Mano, é muito engraçado, velho. Mas é bom, mano. Assim, o negócio todo é que, no final das contas, é bem feito, tá ligado? A cópia é bem feita do bagulho. Beleza. Tem que ver alguém aqui atrás de mim. Foi do Shill. Tem um botão pra você ativar ali, que você vai ir do Shill, né? Ah lá, não ruxa junto, bando de vagabundo. O cara se engana. Não ruxa nessa porra. O cara tá muito bravo, velho. Deixa eu silenciar ele. Peraí, mano. Como é que silencia? Meu Deus. Não, aí, aí. Eu não quero. Senão ele vai ficar falando o vídeo inteiro. Engraçado que parece que eu tava ouvindo o cara do outro time, mano. Caraca, velho. Tomei ele. Esse cara veio cravado em mim, hein, mano. Caraca, essa foi muito bom, velho. O cara muito bravo, mano. Tá, deixa eu pegar aqui. Caralho, mas... Nossa, por que que tá andando? É meu amigo, não. Peraí, que péssima sugestão de arma. Socorro. Vou pegar uma SMGzinha aqui. Vou pegar uma UMP. Ruxar? Agora que eu tô me ensinando. O cara queria ruxar de CT, mano. Que loucura. Acho que os caras vão lá, hein. Colocar o varanda. Nossa, que pinadaça que eu dei, velho. Tô muito miado, mano. Tô recuafo. Ah, ainda levei dois, velho. Caraca, meu tio tá inteiro morto, mano. Agora que eu tô vendo, o cara tá xingando por não ruxar, mas o cara... Ué. Que doideira, né, mano? Bom, vamos puxar uma fama. Seguinte, eu tô percebendo que os caras tão vindo muito aqui por trás, velho. Puxar a faquinha pra andar mais rápido. Mano, é muito engraçado, mano. É muito igual o bagulho. Nossa Senhora. Vamos aqui agora, assim, ó. Vai ter cara aqui, de certeza. Então, ó. Cara. Aquele maluco vai ruxar ali. Ah, C4 tá parada que tá caída aqui, mano. Pô, C4 tá aqui, velho. Eu derrubei o C4. Vamos pegar o C4 daqui. Será que só sobrou um dos caras vivos, mano? Agora era hora de ruxar ele, né? Mano, é muito assustador o quanto que é igual, não é, mano? Não é muito assustador, velho? Caraca. E assim, é um igual, mas é um igual... Que isso, velho? Que susto, mano. Mas é assim, né? É uma cópia muito bem feita, né, mano? Esse que é o mais engraçado, velho. Porque se fosse ruim... Beleza, mas, mano... Mas é bom, tá ligado? É uma qualidade visual assustadora, mano. O que o cara tá fazendo, velho? Ai, ele tem a ca... Ó, a casinha! Olha a casinha! Ó, na moral! Na moral, na moral, ó! Cadê? Eita, nóis, né, mano? Que isso, né? Tem toda a parte da análise aqui, né? Tem as skins, obviamente, né, mano? Os caras não iam deixar de fazer umas skins, né? Eu vou avançar aqui, mas talvez eu volte varanda, porque... Beleza! Os caras tão querendo até repetir as smoke, mano. As flechas. Flechou mais nóis do que os caras lá. Vamos, amigão! O cara voa aqui, ó! O cara aceleradaço! Caraca, mas eu atiro mal de AK, hein? Nossa, cenoura! Ah, você é quatro de novo, mano. Tem dois vivos ainda. Se os caras tiver noção, eles viram esse jogo aí. Nossa! Eu atiro muito mal de AK, hein, mano? Mas eu miei muitos caras. Boa aí, ó. Deixei na capa da Gaita. Só finalizar. Boa, garoto! É isso, velho. Olha a skin, mano! Do cara! Olha essa skin! Que bonita, velho! Bom, beleza. Viramos agora com 4-2, né? Não tá muito bom. Ah, é! Vai virar agora, né? Isso! Agora a gente vai pro ataque. Beleza! E vamos de games! Vamos de games! Eu vou comprar aqui um coletinho. Bom, do colete que ele ajuda a segurar recoil, né? Ó, essa parte aqui do spawn tá esquisitinha. Vamos só seguir, mano! Vamos só seguir! Vamos fazer o rushzão agora. Terror! Eu prefiro o rush B nesse mapa. É um rush que eu gosto mais. Vai ter alguém aqui, ó. Certeza? 100%? Não tem? Não pode parar naquela porta, mano. Eu nunca aprendo isso. Ah! Nossa! Um deles tinha passado, velho! Me... Mas que o meu time talvez compense essa brincadeira aí. Ó, tá um de dead. Nossa! Mosquei, hein, mano? Eu tô jogando malzão, velho. Eu preciso treinar. Mano, até o menu do... É igual o CS, mano. É assustador, mano. É assustador. Pô, mas eu gosto muito, mano. Eu gosto muito quando grandes jogos, assim, né? Chegam pra galera do mobile. Sei que tem muita gente do mobile que gosta. E eu acho animal também o fato de que a gente, de novo, né? O mobile, ele tem essa grande vantagem de você poder jogar em qualquer lugar, né? Eu acho isso muito maneiro. Então, pô, quando vê um jogo, assim, nessa qualidade, né? Com essa ideia, com esse... Com os conceitos... Mas eu não sei se como, tipo, fica, tá ligado? A gente já viu lá atrás, mano. Quando o bagulho é muito... É muito xeroxão, assim, né? Que nem o que rolou com o... Com o área F2, né? Tipo, tiram eles do ar, né, mano? Então a gente fica meio que na dúvida, assim, de como proceder. Cara, esse cara, ele manja... Tem uns caras que manja bem, já, do jogo, né? O que é bem legal, né? Eu sei que ele já teve, parece que um beta, um alpha, faz um tempo atrás. Eu não vi direito. Os caras tão dando muita bala. Os caras tão dando muita bala. Jogou um 4x3 aí. A gente tá atacando, né? O terror chega pra todo mundo, mano. Vambora. Vou puxar a galilzinha. Pô, mano, não... Caraca, ele me recomenda umas armas. É muito ruim, mano. Ah, mas é o que dá mesmo, né? Puxar uma galil, mano. A gente não tem... Eu deveria ter ficado vivo. Eu estaria de AK agora, mas tudo bem. Vamos lá. Puxar a varanda. O cara tá indo varanda. Eu vou atrás desse maluco que ele manja que ele manja do jogo, mano. Pelo menos se ele abrir e eu abrir junto, a gente vai trocar os caras aí. Que isso, velho? Eu não consigo respirar contra os caras, mano. Eu tô aqui pra apanhar hoje, hein? Minha, eu tô em segunda ainda. Mas caraca, mas eu tô só apanhando, mano. Cadê o Tastaz aí? É bom de assistir ele que ele é bom. Olha como ele vem. Que isso, mano? Quer dizer, comigo o cara acerta um one shot, né? É aquele negócio. One shot, one kill no patife, nos caras e nos amigos podem dançar no jogo, jogar bombinha. Se puxa a bomba, alguém aparece. É inacreditável o meu timing. Mas eu acho que eu vou mandar aquele clássico. Dar uma camperadinha, matar um. Mano, meu time é muito bom, velho. O meu time decidiu jogar muito agora nos Terror. É isso. Bom pra mim, né? Tô sendo carregadíssimo aqui. Vambora. Ah, mano, mas que ódio. Também não tem uma carma decente. Aqui, a casinha, porra. A casinha não tá aparecendo como recomendada. Vai entender, né? Porque eu acho que o jogo tá economizando dinheiro pra eu comprar bomba. Eu não aprendi a usar bomba ainda no jogo, então vou simplesmente manter a minha insistência aqui. Vou fazer aquela aberturinha aqui, ó. E vou fazer caixa azul. Pera aí, eu vou ver se você chegar. Mas caraca, os caras cegam os amigos, velho, pra ficar tentando flash, mano. Eu vou tomar, eu vou mamar. Eu sempre mamo nessa aqui, ó. Ah, mas os caras também tão com arma com ADS ali, né? O Gizinha tem ADS. Aí vai, JP Gamer. JP Gamer, dependemos de você. JP Gamer X2. Puxou pra ver a arma. Eu não sei porquê. Quando você aperta pra recarregar e a arma tá cheia, ele visualiza a arma, né? Mano, 5x4, velho. A gente tem que... Ih, pior que agora eu tô sem dinheiro pra nada, mano. Nossa, vou ter que ir de MAC 10, mano. Eu ruxaria B, velho. Ó, o Tastase já puxou até a faquinha ali. Eu vou ruxar B com ele, mano. Vambora. É isso, velho. Não pode parar. É aquilo. Não pode parar. Ah, legal. Não pode parar. Fiquei preso na caixa, velho. Bora. Ih, mas ele virou. Ele virou, ele virou meio. Meio. Aí a play tá muito avançada. Vê tá open. É isso. Vê tá open. Eu não tô com a C4. Quem tá com a C4? Eu não sei quem tá com a C4. Bom, mas vamos plantar. É isso. Deu bom. Vou ficar no shield aqui atrás, quietinho. Só pra proteger a C4, pra garantir. Os caras mandaram a flash no ar ali. Que isso, mano? Não, não é possível, mano. Não é possível, velho. Eu não tenho tempo de respirar, mano. Pô, C4 plantada, mano. Eu não acredito nisso, mano. Mano, o cara me abriu em mim, filho. E foi uma só, mano. Que isso, mano? Os caras são muito bons no joguinho, velho. Agora fudeu. Agora não tem dinheiro pra nada, não. Ah, mas agora não tem mais round, né? Vai ter que ser de Mac 10, né, mano? Não vai poder sobrar nada, não. Agora lascou, mano. Não tem nem o que fazer. Estou emocionadíssimo. Agora vamos abrir meio. Varanda. Eu vou mamar. Mamarei. 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 Estou ligado que mamarei. É padrão. Aí, ó. Mas, mano, os caras me dão uma bala, velho. Nossa, eu queria muito uma Kill Khan, mano. Sério. Que isso? Que isso? Que isso? Não, mano. O que que tá acontecendo, velho? Ih, e agora, hein? Vai, JP Gamer. Puxa a pistola. Puxa a pistola. Puxa a pistola. Faca não, velho. Puxa a pistola, mano. Meu Deus. Vamos, Artemis. Vamos, Artemis. Vamos, Artemis. Caraca, velho. Eu tô muito carregadíssimo, né? Nossa, eu tô me sentindo muito no CS. Se é sempre assim, eu começo bem e eu vou perder no ritmo. Eu não sei porquê. 2.200? Eu não compro nenhuma melhorzinha? Eu compro uma galhãozinha. Foda-se. Vamos lá. Tem que comprar tudo, né? Não tenho muita opção, não. Nossa, já recuei, já. Beleza, peguei uma killzinha. Vambora. O C4 não tá ali, foda-se. Plantando a bomba. A bomba foi plantada. Assault team win! 6x6, velho. Overtime! Ou será que acaba? Acho que acaba 7 mesmo assim, tá? Porque não é ranked. Pô, mas tenso, né, mano? Vocês veem como o negócio é tenso, mano? O jogo é sério? A galera tá jogando pra valer? Que doideira, né, mano? Que doideira, que doideira. Conexão boa. FPS cravadinha em 60 ali. E aí? Ok, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Oxi, tomei nade? Ah, tomei, tomei. Oh, na moral. E essa bala que eu tomei lagadíssima aí, hein? Nossa, é agora. Tá tudo com você, Tastaz. O nosso melhor. O nosso melhor. É o nosso melhor contra dois deles. Vai, Tastaz. É com você, garoto. É nosso melhor, não é? O Tastaz é nosso melhor, porra. Disparado. Monstro. Contra dois deles que são quem? Os dois melhores dos caras. É, não deu, né? Mano, mas muito bom, né, velho? É muito legal. O jogo muito bacana. Então, se você quiser ir conhecer Alpha Ace, o Beta vai estar aí. Não tem data pra finalizar, mas começou parece que ontem, pelo que eu vi ali na tela inicial do joguinho. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Voipzinho, pá. Legal demais, né? Bastante coisa pra explorar. Um bom FPS mobile aí pra galera conhecer. É bom pra dar uma treinadinha, aquela jogadinha, né? Enfim, gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado mais uma vez, pessoal da Codashop, pelo apoio. O link da Codashop está no topo da descrição para que você consiga comprar, recarregar os seus créditos aí nos seus jogos favoritos de maneira rápida e segura, senhoras e senhores. Tamo junto, obrigado pelo carinho, um beijo, até a próxima, é nóis e tchau.